Apaixonado Porque eu, porque eu Como é difícil me abrir e falar assim Tudo que eu senti, sou timidou assim desde que eu nasci É difícil pra mim falar o que eu sinto Como é difícil chegar assim cara na cara e então me abrir Eu quero que você saiba aqui o que eu sinto por você De verdade acredite em mim Se talvez um dia você e eu, estou cansado só de ser um amigo seu Se que sabe um dia você me dizer sim, com certeza nunca vai se arrepender Só me falta coragem pra dizer, tudo aquilo que eu sinto por você Com certeza você vai dizer sim, com certeza nunca vai se arrepender Eu acho um gato, sou timidou baby, te preciso baby Eu só te olho, eu te quero baby Porque eu, porque eu Apaixonado, sou timido baby Te preciso baby Eu só te olho, eu te quero baby Porque eu, porque eu Se talvez um dia você e eu, estou cansado só de ser um amigo seu Com certeza nunca vai se arrepender Se eu me falta coragem pra dizer, tudo aquilo que eu sinto por você Com certeza você vai dizer sim, com certeza nunca vai se arrepender Olá meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo